Olá, meus amores. Relânsia. Relânsia rústia. Com... Biste poru. Tipo fiambre. Pois é, e biste poru. Bez e ninguém. Alguém. Aqui, vou beber da garrafa, que é... Yogurt Strassiello. Aqui, hemos... Comprada feita, está bom. Salsa ruído. Tronco. Coisinhas simples, mas olha... Era para fazer-me assim uma saladinha com... Com manga. Eu gosto muito de manga. Não é? Hum... Também gosto muito de bolachinha. Queria-me querer que... É torrada. Hum... Torrada. Água e sal. E baratinha. Baratucha, bem. Essa não. Maratinha. Bem baratinha. Hum... Um lá em cima... Simples, né? Isso não é muito forte, não. É que... É... 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 Queijo... Limiano. Hum... 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 Uma carninha para assar amanhã. Vou te amarrar. Hum... 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 Está lá, meu amor. É simplesinho, mas eu ofereço, porque eu vou à vontade. Aquilo que eu como... Tenho gosto de black tá... Hum... Chede. Tem algum gosto white, tá? Hum... Chede! Tenta de encontrar, mas boa. Uma bolacha comprida, e parte depois assim. Eu cortei fora dos risquinhos, porque ela está ali, ponteada. Ponteadinha aqui, para se partir. Se tiverem uma coisa melhor para mudar, eu aceito. Abro exceções. Vai fazer. Abro exceções. Vamos fazer mais. Mousse de chocolate, mas não é feito em casa, não. Eu gosto e faço doce. Às vezes faço, mas nem um pouco. Estão vendo? Isto aqui é que? É libiano. Das Ilhas Portuguesas. Já chegou ao fim o uso das máscaras, meus amores. Aqui em Portugal. Também. Não é? Logo, eu vou fazer uma saladinha aqui. Manga. Com... Banana. Para o vosso like. Vocês vão deixar o fim. Desculpa. Já estou a comer. Para falar com a boca cheia. Para falar um pouco convosco. Falo para todos. Os inscritos, para os não inscritos. Quem passa no canal, para os outros. Tá bom? Toda a benção a todos. Todos voaram. Pediram-se pelos outros. Joraram-nos pelos outros. Bem precisar, não. Aqui em Portugal, estávamos assim, bem apinhadinhos. Do ucranianos, essa coisa toda, sabe? Ó, os bons. Muita coisa triste. Pronto. Pronto. Já se vai. Já se morreu e chega. Já estava com um bocado de saudades de... do moço. Podia ter feito, mas olha que mal. O que ficou. Eu não gosto de... Não gosto de fiambre de... de peru. Não gosto, não. Aqui querem ver? Hum. Hum. Peito de peru fatiado. Não gosto, não. Não gosto. Pois, mas não. Não gosto. Vou preparar uma carninha para assar. Cozinho de bichão. Fiquinho aqui. Com uma batatinha. A mamãe. Hum. Onde é que a sopa vem cá. Hum, hum. A comida vai aquecer. Vou falar com mais pouca educação. Amada da minha terra. Hum. De cabal, porque ela não quer ver. Hum. Isto... A estraça e ela foi para... O que eu não dizer com isso? Acabou. Salas, meus amores. Mesmo até o fim. Está bem a melhor. Está melhor logo. Vou fazer uma saladinha. Desfruta disto. Vou pôr uma menção dele. E toma nada. E depois mostro para vocês, sabe? Tchau. Um beijo no vosso coração. Não se esqueçam de pôr o vosso like. Está bom? Está bom assim? Comer. Ainda estou com os olhos aqui nisto. Estou com os olhos. Ah, meu Deus, meu Deus. Estou com os olhos.